Pois é, gente, eu tô dando uma voltinha aqui na Jacolândia, esse bairro que recebeu esse calçamento. O recurso dele foi um entendimento com o deputado Rodrigo Martins, deputado federal, meu amigo pessoal. E eu escolhi esse bairro, o bairro Jacolândia, o bairro que não tinha um metro de calçamento. Aqui não tinha nada, né? Aí tem aquela rua lá, né? Subiu pra lá, pra aquela rua, subiu pra essa outra, a empresa tá trabalhando, né? Veja aí. Então, isso aqui era só terra, só areia. E eu corri atrás disso aqui, a empresa ainda não terminou o serviço, tá fazendo ainda aqui, né? É a empresa do Alex. E essa é uma obra muito importante no meu entendimento. E o povo aqui tá feliz com isso aqui. Olha que coisa bacana. Isso aqui é o vereador Gutão, corri atrás do recurso, corri atrás do dinheiro. E terminei fazendo esse benefício aí pra população. Tá aí que obra bacana. Aí diz, ah, vereador não faz nada. Faz. Faz e como faz? E eu vou continuar fazendo. É isso aí. Um abraço. Olha só como eram aqui as ruas da Jacolândia. Vou mostrar pra vocês aqui como eram as ruas. Era desse jeito aqui, ó. Tá tudo desse jeito aqui. Desse jeito aqui é bom. Desse jeito aqui tava, era bom. Então, olha a diferença aí. Imagina você ter um calçamento na sua porta. Que seu vereador que você votou, conseguiu. Que o vereador tem uma parceria com o prefeito. E tudo deu certo. Gente, isso aqui é show. Isso aqui é coisa boa. Isso aqui é coisa muito bacana. Olha aí como era. Era desse jeito aqui, ó. Olha aí, ó. Era tudo desse jeito aqui. E nós vamos conseguir muito mais recursos pra isso aqui. Obrigado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.